Após uma vitória de goleada por 7 a 1 contra o time da Cidade da Justiça, no primeiro jogo, pela Copa da Força de Segurança Pública do Giluar, a equipe A da Polícia Penal encontrou mais dificuldades na segunda partida contra o time do Exército. Com uma equipe mais jovem, o Exército apertou na marcação e dificultou a vida do time da casa. Apesar de ter mais velocidade, principalmente pelas laterais, o Exército não conseguia finalizar as jogadas em gol, parando na forte defesa montada pela Polícia Penal. Após algumas tentativas, o time conseguiu roubar uma bola na lateral direita e no toque de bola, o atacante Tone bateu tirando do goleiro para fazer uma zero. O jogo seguiu bem disputado no primeiro tempo e o time do Exército tentava buscar igualar o marcador, mas terminou com vantagem para os donos da casa. Na segunda etapa, o time da Polícia Penal mostrou cansaço, fez várias substituições, enquanto o time do Exército seguia firme na marcação, buscando o empate. E foi em uma dessas saídas que o time deu espaço para o contra-ataque da Polícia Penal, puxado pelo zagueiro Aslan, e finalização do atacante Tone, que marcou o segundo gol dele na partida e decretou a segunda vitória do time, que segue invicto na competição. O zagueiro Aslan destacou o empenho da equipe para superar o adversário, bastante difícil de ser vencido. Nosso time entrou focado, é claro que respeitando todas as equipes no qual a gente vai enfrentar, mas a gente tem um objetivo que é a seriedade. Jogamos dentro de casa e isso conta muito, entendeu? Nosso time tem bastante cara já experiente, apesar da idade um pouco mais acima do time dos 61 bis, mas a gente conseguiu fazer o primeiro gol. Nossa defesa está de parabéns, todos os atletas, e conseguimos ampliar o resultado no segundo tempo. Isso nos garantiu uma grande vitória com muita determinação. Isso mostra que a competição, o campeonato está bem equilibrado. Os times, mesmo aqueles que, às vezes, que perderam o primeiro jogo, mas percebe-se que os times vêm bem organizados, né? Com certeza, né? Parabenizar também a gestão organizadora, na pessoa do Rally. São grandes equipes, todas as 12 equipes com chances reais, tanto de passar para a próxima fase, quanto de ser campeão.